Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada referências científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o livro intitulado Funções Analíticas com aplicações de Edmundo Capelas de Oliveira e Valdir Alves Rodrigues Júnior, livro editado e chancelado pela editora Livraria da Física, editora esta cujo escritório-sede está localizado na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil, livro editado em 2006. Aqui está, verificando o conteúdo, números complexos, funções analíticas, diferenciação e integração, séries de Taylor e Lohan, séries de Lohan, teoria de resíduos, aplicações, cálculo de integrais reais, transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformações conformes e fracionárias, continuação analítica, apêndice sobre pontos sobre o contorno, funções de gama e beta, princípio do argumento, referências, respostas e sugestões. Aqui está um excelentíssimo livro, intitulado Funções Analíticas com Aplicações, professor Edmundo Capelas de Oliveira, professor Valdir Alves Rodrigues Júnior, editora Livraria da Física, São Paulo, São Paulo, Brasil, ano de 2006. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós, em breve, oportunamente estaremos apresentando outros conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano, bem como sobre as mais diversas áreas do saber científico, considerando todas as áreas do saber humano e todas as áreas do saber científico. Muito bem, esta playlist, intitulada, denominada Referências Científicas, está exibida e disponibilizada, reunindo conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, e especialmente conteúdos científicos representados, registrados e apresentados sob os mais diversos formatos, desde o livro impresso até a página digital na Rede Mundial de Computadores, vinculada a instituições, a universidades, instituições de pesquisa, sempre tratando, nesta playlist objetiva, tratar e apresentar sobre os mais diversos temas, sobre os mais diversos assuntos, num espectro bastante amplo, desde as artes, as belas artes, passando pelas ciências humanas, ciências sociais, ciências da saúde, biologia, geossciência, ciências da computação, todas as engenharias, as ciências exatas e naturais, ciências da terra, a saber matemática, estatística, física, química e outras e outras áreas aqui não citadas. E então esta playlist, intitulada referências científicas, está disponível, está exibida e disponibilizada no nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Atualmente nosso canal dispõe e exibe 16 playlists até a presente data, a nossa perspectiva é aumentar o número de playlists, à medida que novos conteúdos e novos assuntos estão sendo apresentados, conforme forem apresentados com a minha participação, bem como a participação de outras pessoas, de outros colaboradores, pesquisadores, estudantes, professores. Enfim, então nós temos atualmente 16, disponibilizamos 16 playlists e o nosso canal está hospedado e sediado na plataforma do YouTube e esta é a playlist intitulada referências científicas. Agradecemos a atenção de todos vocês, muito obrigado.